A presidenta Dilma Rousseff falou hoje sobre o aumento dos casos de microcefalia no país. Foi durante a 15ª Conferência Nacional de Saúde. Dilma Rousseff afirmou que o governo segue empenhado na execução de ações para eliminar a transmissão do zika vírus pelo mosquito Aedes aegypti. Nós temos de tratar a questão do zika vírus com muita seriedade. Por isso, amanhã, inclusive, eu estou indo para Pernambuco, onde nós iremos lançar. Nós vamos lançar lá em Pernambuco o nosso primeiro teste do nosso plano de ação de prevenção. De prevenção e de combate, e de imenso combate a esse vetor que é o zika vírus. Nós estamos mobilizando da parte do governo federal, o Exército, a Marinha Aeronáutica, para nos ajudar nessa ação de prevenção ao vírus zika.